O outro vídeo aqui não está sendo lançado Se lançar, vai ser bom Então, a gente tá aqui com muito ferro, mano Muito O nome do outro filme é Achei Muito Ferro, mano Muito, muito, muito Dá pra fazer uns blocos de ferro pra criar um golem Olha quantos anos eu tenho comida aqui, ó Olha quantos anos eu tenho comida aqui, ó Faço o que com isso? Coloco e transforma Mano, aqui tem 15 de ferro 15, 15, 15 Vou dormir aqui, galera Eu tô enrolada aqui com o barulho da minha mãe que ela tá Vocês tão ouvindo barulho, só Comenta aí pra ouvir Tô esperando aqui a parede Eu já tô fazendo esse trabalho Mano, aparece aqui corte de ferro, bloco de ferro, mano Nove bloco de ferro, aí Dá pra fazer escudo Isso aqui eu vou fazer um tecido Galera Fiz um negócio de ferro Ferro, consegui Bom, isso é bom Guardar isso no meu bloco Tá, vou pegar mais palito, galera Vou pegar mais palito Mas tem madeira Tem madeira Tem madeira Dá pra fazer palito Tem madeira Dá pra fazer palito Tem madeira Cadê o boneco? Vou passar o vídeo só pra tentar achar esse boneco Galera, achei aqui e tem que ter pedra lisa E eu não tenho pedra lisa Como se foi pedra lisa Vou pausar o vídeo pra fazer Como pausar pedra lisa Galera, eu não consigo fazer pedra lisa Eu vou tentar fazer pedra lisa Vou pausar o vídeo aqui Galera, achei Eu peguei 64 Eu toquei com o meu Com o village aqui O louco da vida aqui Então Eu tenho aqui Só falta Cadê pedra lisa Pedra lisa Pedra lisa, galera Eu vou conseguir Pedra lisa Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Cadê? Consegui Fui Fui, 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 fui Fui, galera Conseguimos Yeah Não posso colocar Eu não vou colocar A gola A gola A sua cebolinha A gola Não vamos colocar Agora eu não vou colocar Então Por enquanto Vou pegar Isso aqui Isso aqui Depois Coloco Nisso aqui Nisso aqui Nisso aqui Galera Vamos lá Picareta mais Vamos procurar mais Vamos procurar É isso Esses prédios aqui Vou ter que pegar Tem ferro aqui Tem ferro aqui Mano Tem muito ferro Tem o ferro Quando eu ficar com fome Que isso É isso Vamos colocar Vou fazer um baú Depois Vamos Equipados Com uma Espada Mano Consegui muito de ferro Mano Vou colocar lá Quando eu morrer Não perder É isso Até lá Numa Preciosas 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 De madeira Para que que eu consegui Fazer isso Eu tenho feito Eu tenho feito Uma escadinha Mano Eu não tenho ligado Com mim Eu não tenho visto O tempo Então Vamos ver aqui Eu tenho passado Aqui Eu tenho achado Ferro por aqui Aí depois Peguei o ferro Andei aqui Tinha lava Bem aqui Eu coloquei aqui Depois saiu A lava E quando eu achei Aqui Eu achei ferro Quando eu achei Aqui Ferro mano Ixi Maria Tem isso Que isso Que mano Cadê Boa Preciosas Minecraft Você acha que eu sou burro Minecraft Eu sei jogar Também Igual a galera Que está me assistindo Né galera Então Dois de óleo Aqui Um aqui A chama Uma mina abandonada Galera Eita Estou com medo Vou pegar aqui Essa tocha Aqui tem a tocha Tocha Aqui tem duas tochas Tem outra floresta Eita aqui Espalmo de aranha Mano Quebra 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 Não vou espalmar Nada Com aqui Comigo Não espalma Nada O jogo O jogo está brincando Comigo Galera Quebra Quebra Não sei De nada Mano Achei mais Que legal Acho Aventura Estou sendo Legal Ouvi Morcego Olhei para cima Achei carval Olha que legal Mano Estou achando Muita coisa Legal Ferro não Mano Não é ferro Sai de mim Sai de mim Ferro Eu quero Outro minério Mano Estou no céu Mano Eu acho que Mane Mane Acho que eu sou quem Mane Mane Obrigado Mane Crate Por você Estir Obrigado Mane Crate Eu vou Vim aqui Acho que é verdade Que eu achei Outro minério É mesmo, achei ferro Ferro, 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 ferro Obrigado, Minecraft, mano Ferro, sai de mim, ferro Mas não ia falar assim, não Mas eu queria estar com uma de ouro, isso é bonito Depois vou pra aquela mina abandonar Se você deixar o like em 3 segundos A gente vai fazer... Eu vou fazer uma segunda parte 1, 2, 3 Já? Eu já deixei o like? Então... Vocês conseguiram? Deixem nos comentários Peraí, eu vou colocar aqui uma tocha Quais a linda, mano Galera, eu voltei aqui Eu desculpa por ter não me mostrado isso Porque eu não tava com meus amigos Eu achei dois diamantes Não, eu achei dois diamantes E isso aqui tudinho de ouro E com isso Eu não me sento ao lado É isso, mano Eu sou muito sonho sobre tudo Eu vou mostrar pra vocês Eu vou pausar o vídeo aqui Galera, se vocês acham que eu fui pro criativo É mentira É mentira Porque eu tinha entrado em um negócio desses aqui Eu aparei lá, aparei lá Uma caverna, acho que é bem aqui Foi bem aqui, ó Eu me perdi aqui Foi bem aqui Eu tinha me perdido por aqui, ó Eu desci aqui, ó Foi aqui, ó Eu me perdi por aqui Isso é Mano, eu me assisti Mano, eu me perdi Eu usou o criativo, saí E eu, quando eu vi de onde eu saí Saí lá de longe Eu achei diamantes Pelo menos isso Galera, bora explorar Eu vou explorar aqui Porque eu achei muita coisa boa aqui, sabia? A gente é ferro Bla, 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 bla Aqui Aqui tem Uma coisa que eu não quero Todo mundo quer ferro Quando tá aqui, começa a jogar Vou pegar esse ferro aqui, galera Se você tá ouvindo essa música É agora É meu pai, mano Não é meu pai, tudo Meu pai, minha mãe Bla, bla, bla Vou aqui Eu achei esses diamantes Quando eu olho assim Meu E não se esquece de achar Pro canal do meu amigo O nome é Henrique Gabriel É um canal legal Se vocês gostam de anime Mano, vão pro canal dele Ele faz muito anime Ele faz anime Ele faz anime E eu não consigo colocar o link dele na descrição Peraí, galera Não quero carvanho Não quero carvanho Eu quero carvanho Galera, se eu tô achando isso Pega ferro aqui Pega bigorra Pega bigorra não, eu ia fazer uma picada Galera, minha casa vai ficar de rito Vai ficar tudo de rito Galera, consegui isso aqui em sobrevivência nessa caverna de trilhos Estão vendo porque tem tocha? É porque eu vim aqui Eu não passei por aqui não Não tem nada, não tem nada Então eu pego a minha tocha e vou embora E eu tenho uma picareta de ouro Adiós, demora um pouquinho pra quebrar Eu não quero saber daqueles restos não É bom que eu já tenho dois diamantes, isso que importa Então bora aqui galera Galera, por favor Deixa o like e se inscreve no canal Adiós Fui